Música Bem-vindos ao canal da Kishimoto Ronza Hoje eu quero fazer um vídeo convidando vocês a participarem ou prestigiarem a Expo Raiz Um encontro feira que está acontecendo na cidade de Soledade aqui no Rio Grande do Sul E a gente está participando aqui no nosso estande Os veículos zero quilômetro demonstrativo e a pronta entrega para quem quer comprar um veículo recreativo Ou trocar, é claro, eu vou mostrar nesse vídeo rápido Então vou mostrar um pouquinho do nosso estande e do pavilhão Que ainda tem muitos expositores chegando para fazer esse lindo evento Vou passar para vocês os dias da feira É do dia 30, no caso hoje na quarta-feira, até domingo no dia 4 de dezembro Os horários da feira são de quarta até sexta, das duas da tarde até as oito da noite Sábado das dez da manhã até as oito da noite E domingo das dez da manhã até as duas da tarde Então venha visitar, agora eu vou mostrar o nosso estande Vou mostrar para vocês rapidamente esse motortrailer modelo 760, devido ao seu tamanho de 7,60m Ocomoda a seis pessoas Dirige que a categoria B no chassi da Iveco Um motorhome a pronta entrega, zero quilômetro, super lindo, super bem decorado Última tecnologia do mercado A produção dele Dando uma rápida palhinha desse produto aqui para você vir conhecer a Expo Raiz aqui em Soledade Agora vou mostrar o outro modelo para vocês do Jayco O nosso Jayco que acomoda quatro pessoas Vem para o trailer importado Aqui a Dinete transforma uma cama de casal Também é um trailer zero quilômetro A pronta entrega, geladeira a gás, fogão, duas bocas, ar-condicionado central, a parte do banheiro aqui Tem a Beliche Lindo trailer, uma tecnologia embarcada muito grande com muitos acessórios Venha conferir também esse Jayco Por fim, esse trailer da Alto Vale Que a gente tem para venda e também é um veículo da nossa locação Então você pode fazer a visita até a feira, até o nosso stand E conhecer os nossos produtos Esse trailer aqui é um trailer de venda Está à pronta entrega, zero quilômetro também Então, novamente, venha nos visitar, prestigiar E para você que viu esse vídeo após o evento Fica o registro para vocês conhecerem Então, esse aqui é o giro rápido do nosso stand Estamos aqui no pavilhão da Expo Sol, em Soledade Já tem algumas pessoas aí circulando Algumas fabricantes, prestadoras de serviço São dois pavilhões, né? Esse aqui é um Ao lado tem outro Vale destacar que a feira acontece De hoje, na quinta-feira, até domingo Aqui em Soledade, no Parque da Expo Sol Venha nos visitar e nos prestigiar E nos prestigiar E nos prestigiar